Hoje eu vou comentar com vocês como estão o meu hype para os três próximos banners inéditos que teremos aqui no servidor global e também compartilhar com vocês o que valeria a pena, o que eu indicaria a vocês, não, eu não tenho esse personagem e eu acho melhor vocês avaliarem uma segunda opção. Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, a mais um vídeo aqui no canal do Nenji Sun, que você é Awakening, porque hoje nós vamos falar como está o meu hype para os três próximos banners. Shijima, Milo Divino e Artemis. Isso mesmo, temos três novos personagens para serem lançados no servidor global. Vou comentar o meu hype, o que eu acho deles e o que eu poderia dar como segunda, terceira, quarta opção para vocês avaliarem se realmente vale a pena ou se vocês se planejarem para quem que vale mais a pena desses três. Fechou? Eu vou pegar uma perspectiva de como se eu não tivesse nenhum personagem, não teria nenhum exclusivo de banners. E vamos falar do possível próximo personagem, se a cronologia do chinês vier aqui para o global. Temos o Shijima de Virgem, que vai chegar aí, acredito eu que seja o próximo. O Shijima de Virgem é um personagem que não, não me chamou a atenção desde que lançou. E olha que eu fiquei mais ou menos até a chegada do anúncio do Milo Divino. Muitas pessoas falavam que o Shijima era meta, faziam live falando, mostrando o gameplay que o Shijima não era bom. E mesmo assim a galera fala, Shijima é bom, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Enfim, depois que anunciaram o Milo Divino, o Shijima virou um lixo, né? Mas eu já havia falado isso desde que lançou o Shijima. Mas aí, Nem, você vai atrás do Shijima? Sim, porque eu gostaria de ter ele, porque eu tenho gemas o suficiente atualmente para pegar ele, ainda mais agora que a GT está nessa morosidade de lançar personagens novos. Por exemplo, Janeiro, não tivemos nenhum personagem novo praticamente, então deu para economizar bastante gemas. Atualmente estou com umas 800 gemas, ou seja, eu já consigo garantido 2 banners e ainda por cima eu tenho tempo para juntar gemas para o terceiro. Sim, então vai dar para eu pegar os 3 banners. Quem não tem um corte fechado igual eu, aí tem que priorizar qual banner que você vai selecionar. E sim, Shijima está longe de ser a preferência. Mas eu gostaria de reforçar o que eu acho bacana no Shijima, que seria o seu debuff em atacantes tipo Tanatos, um Araashic, já que o Araashic não purifica. Então ele vai debuffar bastante aí o dano do oponente. Isso eu acho bem bacana, mas eu estou mais hypado em ser um debuff o nosso amigo aqui. Chris Aoku, eu estou esperando aí a GT liberar as duas últimas peças dele para eu despertar ele, do que o Shijima inclusive. Eu não sei como que vai ficar os upskills dele, eu vou ter que avaliar normalmente nesses banners, eu gasto de 6 a 9 livros. Lembrando, a gente consegue aproximadamente uns 15 livros por mês, então eu sempre vou ficar com meu saldo positivo. Essa aqui é a quantidade de livros que eu tenho atualmente. Eu tenho 29 livros, já que eu tenho um livro pronto. E o Shijima, eu acho ele um dos piores banners, talvez eu fique até em dúvida se ele é pior do que o Saga Maligno. Que eu não iria me surpreender se ele já chegasse com mais um buff aqui no servidor global, para a gente reavaliar o interesse pelo Shijima. E se ele continuar do jeito que está, eu acho que seria até recomendado ele ir direto para Pooh, igual veio o Faraó, que foi o último banner que foi direto para Pooh. Cronologicamente, o próximo deveria ser o Miro Divino, depois do Shijima. E o Miro Divino, sim, ele é um personagem interessante. Eu não acho ele tão tópico, a galera ainda acha que ele é, que ele vai ser o melhor personagem ainda. O Tanatos, para mim, é o melhor atacante do jogo, seguido do Cano de Gêmeos. Se vocês discordam, deixem aí nos comentários. Isso quer dizer que, se você não tem o Tanatos e não tem o Cano de Gêmeos, eu esquiparia o Miro Divino para correr atrás desses dois. Ainda mais que eles vão ser bem, bem mais baratos, de serem mais interessantes do que o Miro Divino. O Tanatos joga de boas com 22 livros, o Cano joga de boas com 16 livros, o Miro, eu acho que não vai jogar de boas com 16 livros, que inclusive é a minha meta para gastar no Miro. Um 5, 4, 1, é o Miro que eu pretendo utilizar, porque eu pretendo utilizar o Miro, obviamente, com quem? A minha deusa, Juni. Então, foda-se para a invisibilidade dele, né? Então, por isso que eu não devo investir na passiva dele, mas se o Miro, você não jogar com a Juni, por exemplo, né? Lembrando que o Miro é papel, da mesma forma que o Chura, então dá essa zica. Talvez você queira upar aí a passiva dele e deixando ele uns 5, 4, 4, aí já aumentou a quantidade de upskill. E o Cano 3, 5, 4, 3, cara, é outro nível. Então, é isso que vocês têm que avaliar se vocês vão querer realmente pegar o Miro Divino ou não, principalmente se você não tem o Tanatos e o Cano. Agora, se você tem o Tanatos e o Cano, beleza, o Miro aí é uma excelente opção. Lembrando que ainda temos mais duas opções de Despertar Armadura, que eu acho que vale a pena você pegar, que você não vai gastar nem livros. Somente Mercado da Arena de Honra upskill. Duas não, três, já estávamos esquecendo. Xion, Xion consegue dar um hit kill por rodada, coisa que o Miro Divino não consegue com tanta facilidade, assim. O Miro Divino tem que dar uns 5 ataques, Xion é só gastador de energia. Temos o Afrodite, que também não gasta livros e, sei lá, tipo, Afrodite é um dos melhores atacantes, vai. Afrodite mita demais e olha que o Afrodite é 1, 1, 4, 5, né? E eu joguei muito com ele 1, 1, 3, 5 pra quem quer recente, né? Mais ou menos umas duas semanas que eu deixei ele 1, 1, 4, 5. Então, os vídeos mais antigos ainda estavam 1, 1, 3, 5. E o próximo CR, Tony Hawk, também, ele tem grandes chances de se tornar meta. E é por isso que é uma coisa a você avaliar se você vai realmente querer pegar o Miro Divino ou esquipar, porque a gente tem muitas opções atualmente metagame. Fora que, como eu mencionei, Xion de Ouro, Radamanx e Afrodite, você nem vai gastar livro pra deixar stop. Já começa a comprar os volumes de habilidade na medida que você for invocando também, vai saindo alguns repetidos e você nem gastará livros pra deixar eles muito mais top. Agora vamos falar da irmã da nossa deusa Atena, a deusa Artemis. Mas antes, espero que você esteja curtindo a vibe do vídeo pra deixar o seu like, a sua inscrição e, se possível, compartilhar. Pra fechar, a nossa deusa Artemis ainda eu não vi muito do que ela é capaz. Eu vi alguns vídeos, vi aí uns 4, 5 vídeos sobre a Artemis. E sim, deu pra montar um hype sobre ela, porque ela é uma personagem anti-meta, que o anti-meta dela está bastante no meta. Por exemplo, Thanatos, Hades, Mio, cancela a cura do Shun na rodada. Lembrando que a Artemis, ela joga primeiro, que ela deve ser a personagem mais rápida do jogo. Se não alterar a speed dela, lógico. Shiryu Divino, cancela o escudinho dele, trepadeira da June. Cancela, inclusive, o Milo Divino, né, pra ele ficar dando seus ataques mais OP. Eu chutaria que ela cancela o plano do Hypnus, os stacks do Arashiki, Por que não do Shura, cancela as skills do Ogseus? Então, são algumas coisas que a gente só vai descobrir quando lançarem a Artemis. E aí, a Artemis parece foda? Então, quando eu penso nela assim, ah, mas ela vai anular, por exemplo, o Ogseus. Ah, por exemplo, ela vai anular o Shura. Não seria muito mais interessante investir no Kano pra dar um hit kill no Shura? Investir no Xion pra dar um hit kill no Shiryu Divino, antes de se ele ativa o escudo? Não seria mais interessante eu investir no controle, já que é pra anular o Hags mesmo, o contrato dele. Por que não anular ele congelando? Shaka de Virgem mesmo anula o Hags, né? Porque o silêncio do Shaka, tipo assim, sempre pega, né? Porque eu nunca errei o silêncio do Shaka de Virgem. E olha que um acerto de status não é nem 50%. Pra variar, como todo lançamento de personagem, a galera acha que vai ser sempre o top, o meta. A galera fica testando contra bot, fica enfrentando bot, fica enfrentando uns times bem estranhos. Nada a ver com o que a gente enfrenta nos duelos galácticos. E aí o personagem brinca bem lá e todo mundo acha que é mito. Se a gente pensar que o Doku consegue, às vezes, limpar o time do oponente inteiro, ele deveria ser mito. A gente sabe que a realidade do Doku é outra, né? Mas como está aí o meu hype, então, pra Artemis? O meu hype vai estar em alta, já que ela é um personagem bem interessante. Ela tem uma mecânica de gameplay muito singular, eu diria. E por isso eu gostei bastante da gameplay dela. Embora eu dei essas citações que, nossa, será que não é mais fácil investir em alguém que dá um hit kill do que ficar anulando o personagem? Não é mais fácil usar um outro controle do que usar a Artemis? Lembrando, a Artemis é SS, então precisa de livro azul pra opar ela e ela vai ficar, provavelmente, uma personagem muito cara de vestido. E não são somente coisas ruins pra falar da Artemis, tá? Também ela tem uma parte que eu gostei pra caramba, é de fazer times tribais. Mais ou menos o estilo do faraó, né? Times que utilizam ataque básico, tipo o Milo de Escorpião, também temos como referência aí o Afrodite, até mesmo o Miltanatos, que muitas vezes eu utilizo ele como custo zero, usando apenas ataque básico. Isso vai ser fantástico também. Ela bufa esses tipos de personagens e ainda faz com que eles podem ter um novo ataque. Ainda não sabemos como é esse novo ataque. Vai ser estilo faraó, né? Ataca aleatoriamente alguém. Ou você ganha uma nova rodada mesmo, podendo selecionar algum outro alvo. Cara, é muito da hora, né? Se parar pra pensar referente a ela anular as passivas, né? Retardar aí o inimigo deles. Tipo assim, fazer alguma coisa. Como é o Hags, como é o Hypnos, como é o Shura. Eu não me chamo muita atenção, tá? Pra falar a verdade, às vezes o Controlo, até mesmo o personagem com capacidade de hit kill, poderia me chamar mais atenção. Mas ela é muito mais do que isso. Ela é uma personagem de suporte, bem versátil. E isso faz com que o meu Hype, dentre dos três, é o maior. Já que, como eu já mencionei, o Miro Divino, infelizmente, ele não é o melhor atacante do jogo. E o Shijima tá entre os piores exclusivos de banner do jogo. Mas essas são umas comparações que eu gostaria que vocês tirassem aí as conclusões antes de endeusar a deusa. Aí você pensa, é melhor cancelar o contrato do Hags ou é melhor dar um hit kill no Hags? Eu acho melhor dar um hit kill. Mas é uma mecânica bem diferente. A gente vai ter que esperar aí o lançamento da deusa Artemis ser lançado pra você tirar as suas conclusões. Realmente ela vai ser isso tudo mesmo. O Miro Divino já não tinha tanta expectativa igual a galera tinha. Eu acho ele ainda, desde que não sou um personagem da hora, mas ainda não acho ele interessante igual o Thanatos e o Kano. E quando eu vi as gameplays dele no PVP, realmente eu concordo com a minha razão inicial. Eu não achei ele mais interessante que um Kano de Gêmeos e um Thanatos. Ainda pra mim, esses dois atacantes são melhores. Então é isso que vocês fiquem com o Hype e chegam nem aí pra tentar atacar um pau de água fria, não. É só tentando colocar vocês um pouquinho mais no chão e tirar vocês um pouquinho mais das nuvens pra ver que servidor de teste, as composições que a gente enfrenta lá não é nada metagame, né? A galera é tudo assim, eu me bate, todo mundo parece top porque tá batendo fácil nos outros. Mas como já citado, eu tenho gemo suficiente para pegar todos os três, mas pra quem não tem gemo suficiente pra pegar esses personagens ou não tem um COD fechadinho igual eu tenho, eu acredito que você não deve ficar talvez tão hypado assim e avaliar todas as opções. Afinal de contas, exclusivos de Bonnie nós temos o Kano, Thanatos, Hypnos, Odisseus, Yoga Divino, Shun M.M., Saga Maligno, que é escapável. E sem falar que o Shun M.M. é meu top 1, né? Se você não conferiu meu top 10 personagens pra PVP, link nos cards. E ainda nós temos o Xion de Açaí, que é muito top. Então temos vários personagens top, não são somente esses três que serão top também não, beleza? Então eu vou ficando por aqui. Agora eu gostaria de ouvir de vocês como que tá o seu hype pra esses três, qual que é a sua ordem. Ou se você tem interesse em algum outro banner, como já citei aqui no finalzinho do vídeo. Eu vou ficando por aqui. Mais vídeo tem esses aí na tela, os indicados nos cards. E claro, nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui!